Fala galera, o Rolsock trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui novamente no Vale Encantado ou no Vale dos Dinossauros e já vamos liberar então aqueles dinossauros que ficaram por último antes. Vamos liberar aqui, deixa eu ir aqui para o outro lado, será que tem mais para liberar aqui? Ainda tem os Galimimos e também tem os Stegossauros. Vamos colocar então a pedido de vocês agora para esse episódio Cristitonsauro. Esse Cristitonsauro vai ter o nome de Michael, Michael é o nome do escritor do Jurassic Park, o livro então é uma bela homenagem aí, muito obrigado por ter comentado. E também vamos colocar três Anquilossauros, o Bing, o Bang e o Boom. Eu acho que é assim que se pronuncia, acho que é Bang, é Bang na verdade, é Bing, Bang, Boom. Beleza então, vamos colocar aí os três Anquilossauros. Primeiro né, vamos colocar os Galimimos que a gente tem que colocar, vamos lá, os três e depois a gente vai colocando aí os outros dinossauros. Vamos dar uma olhadinha no parque para ver como é que está. Aqui o Oloro Titã, ele está com sangramento, ele está envenenado na verdade, não é sangramento. Tem alguns outros Oloro Titãs aqui, será que tem? Aqui tem um e aqui tem outro, eu lembro que eu coloquei no episódio passado. Aqui tem coitado Stigmolak já eliminado, tadinho dele. Foi eliminado pelo Urano, que aliás Urano está aqui, está bem perto. Vamos liberar um monte de herbívoro, lembrando que a gente tem aqui o Giganotossauro, que eu falei que eu ia fazer né, vou colocar mais dois aqui. Galimimos e agora a gente já pode colocar então, não vou botar só dois mesmo. E agora a gente já pode colocar então o, deixa eu ver, Crichitonsauro, esse aqui mesmo, vamos lá. Opa, o Shadow está brigando com o Dente de Anzol, Spinosauro versus Tiranossauro, aonde será que eu já vi essa batalha? Aí ó, o Dente de Anzol já atacou o Shadow, deixando ele com 67%, vamos ver. Deu um grito aqui na orelha do Shadow, Shadow aí que já está um tempão, assim como o Dente de Anzol, já são velhos aqui no parque, os dois são velhos. Vamos lá, vamos ver como é que está. Aqui o Dente de Anzol está com 66%, o Shadow ainda está com 67%, agora foi atacado e ficou com 34%. Ih rapá, mas os dois estão firmes e fortes na batalha, mordeu, deixando com 33%, e agora quem será que vai sair? E aí o Shadow botou para correr então o Dente de Anzol, que deu uma mordidinha ali, e já vai se afastar, correu aí ó, com o Dente de Anzol. Quase que ele mordeu o rabo ali aliás. Vamos ver aqui, o Fred aqui está com sede provavelmente, não, ele está com fome agora. Esses Dreadnords e as suas bugadas, eles do nada param de se alimentar ou param de se hidratar, não dá para entender galera, sério mesmo. Já podemos liberar aqui então os Garimil, vamos lá, e agora a gente já pode colocar, vou botar mais alguns Crichs, ali eu só coloquei dois né, então vou colocar quatro. E também acabei de liberar agora o Giganotossauro, eu tinha falado antes que eu não ia colocar ele, mas agora já temos ele aqui no nosso parque, ele ainda não tem o nome. Vocês tem que dar o nome para ele, vamos deixar ele por enquanto chamado de sem nome, vamos lá. Já liberando então o Giganotossauro, caraca, mais um carnívoro, eu não ia colocar carnívoro, mas galera, ele simplesmente saiu aqui. Capaz, eu cliquei sem querer em cima dele, já era, agora está liberado no parque, já foi. Aí ó, três Anquilossauros, deixa eu ver como é que está aqui, mas é, três Anquilossauros está certo, e aqui os Crichs, beleza, já estão sendo fabricados. Ok, agora é só esperar. Dá uma olhadinha como é que ele é, ele está sem nome galera, coitado, botem o nome para ele aí por favor. Sério, ele é azulzão aqui ó, bonitão. Então chegou aí já no parque o nosso Giganotossauro, finalmente, finalmente né, demorou para botar ele. Vamos ver, aqui tem um, o Doom morreu galera, nossa. O que eliminou ele foi Saturno, caraca, coitado velho, a Saturno, ela não tinha falecido no episódio anterior? Não, nada a ver irmão. Opa, aqui está tendo uma briga, vamos ver. Eita, nossa, o que está brigando aqui? Vênus versus o Trodon aleatório. 57%, está 27% aqui, vamos ver. Será que vai morder? E aí, qual é que é? Mordeu, e já era aí, eliminado então, coitado. Já era galera. Devorado aí completamente o Trodon. Aqui o Shadow comprando briga com o Vênus. O Vênus querendo mostrar o que é que manda para ele, mas saiu correndo aqui o menino. Não foi dessa vez. Aqui saiu um Krish. É esse aqui ó, vamos colocar o nome dele de Michael. Michael aí, opa. Eu botei errado. É, assim ó, agora sim, agora está certo. Michael. Está ele aí então, o nosso Krish. O bonito dinossauro, se eu não me engano ele não apareceu. Na primeira temporada, eu acho que é a estreia dele agora na segunda. Muito bacana. Alguns outros ali, tem um Anquilosauru correndo. Esse aqui a gente vai colocar o nome dele de Bing. Aí ó, Bing está aqui. Agora falta o Bank e o Boom. Estão desse lado aliás. Só esperando para sair. Vamos dar uma olhada mais por cima. Aqui está a Vênus e o Saturno. Eles estão com pouca vida. Na verdade estão dormindo aqui por causa do envenenamento dos Trodonts. Que acabaram sendo eliminados completamente aqui do Safari. Dente de Azul está brigando com o Shadow novamente. Parece que ele quer uma revanche. Vamos ver. 48 e 50. Deu uma mordida, deixou com 25. E galera, será que a gente vai perder alguém agora? Será? Nesse episódio? Quem será que vai ser devorado completamente? Será o Shadow? Ou será o Dente de Azul? 24% e 25%. Agora alguém tem que sair. E aí botou para correr o Dente de Azul. Mais uma vez o Shadow aí colocando o menino para correr. Caraca galera, quase que a gente perdeu alguém, sério. Quase. Enquanto isso o Giga está lá em cima. Nós não vamos colocar mais nenhum carnívoro, lembrando. Está aqui ó, bonitão. Eita, está nervoso o cara. Olha, aqui estão os nossos anquilossauros. Vou colocar o nome desse Giga. Esse aqui vai ser o Bank. Aí ó, e o Boom está chegando agora ali. Deixa eu ver. Está aqui ele. Vamos ver agora o nosso parque está enchendo novamente. Olha quantos. Tem bastante herbívoro até. Bastante. Aqui tem uma mega manada de Galimimos. Que a gente conseguiu recolocar eles aqui. Eles tinham sofrido uma pequena extinção. No episódio passado. Vamos ver. Está tudo ok agora no nosso safari. A outra coisa que vocês podem ver aqui ó. A água já evaporou. Pelo menos uma grande parte dela. Assim como as árvores também. A gente tem várias águas por aqui. Acabou formando um meio pântano né. Por aqui. Mas agora já não tem mais. E aqui o pântano também ó. Já está quase se dissipando. Está ficando sem água aqui ó. E as árvores também já sumiram aqui em cima. Olha tem alguns gritando aqui em volta. O dente de azar está com 39%. Ele não pode lutar com ninguém mais. Aqui está o croc e a sand. Ainda vivos. Um tempão vivos né pessoal. E faz muito tempo que a gente colocou eles. Esses aí são old. Assim como os nossos queridos dinossauros saurópodes. Que também estão há um tempão aí. Aqui ainda temos os Stigmolaks vivos. Olha que bonitinho eles galera. Olha que bonitinho. Ó. Vontade é controlar aqui né. Vamos ver. Ali tem mais um. Opa. Achei que... Aê. Tem mais de dois então. Olha que legal. Pelo menos tem três aqui. Será que tem mais? Não sei. E aí Stigmolak? Cuidado. Não. Ah não galera. Não. 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 Não acredito nisso. É sério? Devorado. O meu Stigmolak foi devorado. Ah. Agora fiquei triste. Nossa. Eu tava ali curtindo com ele. O que que atacou? Nem vi. Urano né. Tem que ser urano. Tem que ser. Olha aqui mais alguns. Conchengossauros. Nunca que eu vou conseguir pronunciar isso. E uns Stegossauros aqui também. Olha ali ó. Se conhecendo. Já que são uma família próxima. Mesma família na verdade. Olha que legal. Vamos ver. Acho que tá tudo bem já né. Liberamos todos. Já. Liberamos todos. Tá super tranquilo agora. Opa. Aconteceu um. Galimimus morreu. Aqui também ó. Faleceu também. Um Galimimus aqui. Caçado pelo Gigantossauro. Que só tá passeando e se alimentando. Ele tá full agora. Não precisa caçar mais nada. Pra parar quieto aí. Beleza então. O parque agora tá bem mais tranquilo. Claro que tem uma ou outra eliminação. Mas é porque eles tão se alimentando né. Agora o Steve. Olha o Steve. Ah não. Steve não. Por favor. Sand. Não faça isso Sand. O Steve. O baladeiro. Que tá aí há muito tempo no parque. Ah não galera. Não. Não faça isso Sand. Não faça isso. Ah galera. Perdemos o Steve. Nossa. Steve. Devorado. E o pior que eu nem posso salvar ele. Porque né. A nossa equipe. Já tá ocupada. Com o Killer. E também com o Anti-Venom. Que provavelmente agora. No próximo episódio. Eles já retornem. Finalmente né. Pelo menos o Anti-Venom. O Killer já não sei. Mas a minha equipe falou que no próximo episódio. O Anti-Venom vai voltar. Então. O nosso Dilophosaurus aí. Que a gente conseguiu resgatar. Fiquei triste agora pelo Steve. Não tem como eu salvar ele infelizmente. A menos que no próximo episódio. Ele ainda esteja aí. Vamos torcer para que sim né. Bom. A gente vai ficando por aqui. Então. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Por favor. Deixe seu like. Comentário. Se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. E também. Não esqueça aí. De deixar o seu likezão. E principalmente. Ativar o sininho. Para receber as notificações. Dos próximos vídeos. Muito obrigado. Valeu. Até mais. E tchau. Tchau.